... e a parecidência de Goiás pelas oitavas de final, não é, Glenda? Olha aí, o jogo estava empatado em 2x2 e o Tupi jogando em casa precisava de mais um gol para se classificar. Aí, olha só, os 44 minutos, a Denilson chutou, reparou ali, olha o massagista! Quando Romildo Fonseca, o massagista da parecidência, evitou o gol do Tupi. A bola ainda sobrou e ele fez uma outra defesa, viu? Olha lá, ó! Não deixou o gol letrado, não, né? Com os pés, com os pés. Aquilo não era o goleiro, era o massagista. Até ele saiu fugido, olha lá! O pessoal tentando pegar ele, fugiu para o vestiário, impressionante! E só para constar, na regra, o massagista, ele não faz parte do jogo. Por isso, o resultado...